Jean, bala o meu blanco! Uma maneira de eu controlar a minha hiperatividade, que eu sempre tive déficit de atenção, muito atentado, já tomei remédio, já era dia drogado pra escola, numa época, passei, acho que a minha terceira, até a sexta, sétima série, passei dormindo, e tipo, e quando eu não dormia, eu tocava o terror, mano, era muita treta. Mas drogado de remédio, né? De remédio, de remédio. Droga! É. Não era ainda, né? O cara pode achar, ixi, era maconha. Não, 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 não. O médico mesmo passava, né? O médico mesmo passava, aí piquei, quando eu não... É Ritalina? Essas palavras? Não, nem o Leptil. Pode quê? O Leptil, era piquei, eu tinha que tomar seis a cinco gotas, quatro a cinco gotas. Meu pai me dava doze, mano. Tá, pô, tu era o cão, então. É? Aí, tipo, tinha, aí, quando eu ia pra escola, eu não ia de busão, porque o busão passava lá na rua. De casa, morava no interior de São Paulo, porque arrumava treta no busão. Aí, fui cortado do busão, tinha que ir de a pé pra escola. Aí, pensa, no meio do caminho já começava a bater o efeito. Aí, já chegava assim. Nossa. Quando eu não tomava, primeiro, tipo, assim, eu lembro uma vez que eu não tomei, que, tipo, o pai esqueceu de me dar, mano. Cheguei na escola, tinha um moleque sentado bem na minha carteira. Aí, tipo, ele não queria levantar, eu falei, ô, sai da minha carteira. E, tipo, era muito impossível, né? Tipo, pensava, fazia. Aí, não, eu não vou sair. Eu fui pegar o apagador, tá aqui na cara dele, aí furou a orelha dele. E ele era maior que eu, mano. Aí, tomei um couro. Mas, tipo, eu não tinha noção, tá ligado? Uma vez a escola toda correu atrás de mim, mano, era tentado. Mas, tipo, assim, é muito impossível, mano. Tipo, eu não controlava minhas atitudes, sabe? Tipo, aí a música ajudou um pouco, sabe? Ajudou um pouco, não? Ajudou bastante, sabe? Eu colocar, mano, vou aprender partitura. E o ensino dentro da igreja, né? Tu pegou partitura com que idade pra aprender ele? Partitura com... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4... 12 anos. Cara, novo? 12 anos. E no primeiro ano que eu comecei a aprender, eu já tocava de ouvido. Então, tipo... Focadão, né? Focadão e... E eu já cantava, né? Como eu tinha os hinos da igreja, eu já cantava. Então, eu sempre tive a música dentro de mim, tá ligado? Pode crer. Tipo, essa parada, sempre de cantar. Aí, quando eu coloquei em prática aprender, absorver informação, aí que foi a parada cada vez mais sendo explorada e mais aparecendo. Vai, tipo, tô tocando melhor, tá melhorando e tal. Tanto que eu não fui apresentado pra tocar nas reuniões de jovens quando era pequeno, por causa que eu, tipo, eu aprendi em 2003, em 2003 aprendi, 2004 eu já tava pra ser apresentado. Só que aí foram ver o meu temperamento. Tinha dias que os irmãos chegavam na escolinha pra dar aula lá, eu já tinha pulado o muro, tipo, meio que michado a porta da igreja e já tava lá dentro esperando, só pra impressionar o muro. O cara invadiu a igreja. O cara invadiu a igreja e falou, Deus, eu sou o primeiro a chegar aqui. Salva, velho.